E aí galerinha que acompanha o nosso canal Inove Construções Gerais Queria estar compartilhando com vocês esse lindo banheiro que eu tive o prazer de fazer a pia e o nicho de V-Box Só não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar Dá um like aí na página Ative o sininho galera para mais notificações Tem mais de 200 vídeos na nossa página e o pessoal acaba nem vendo um pouco do nosso trabalho A cliente acabou fazendo a pia com nós há uns dois anos atrás Eu tive o prazer de ir lá fazendo a instalação hoje Então acompanha aí, vocês vão gostar do acabamento Valeu, tchau, obrigado Aí ó, minha pia ao travamento Isso aqui eu chamo apoio de armário As travinhas de parede Tá suja aqui, ó Agora eu vou fazer um furo aqui A tela vem aqui Faz o travamento em volta Tem tela aqui Ó o corpo Quase um centímetro ainda E aí galerinha que me acompanha na minha página Em nove construções gerais Uma bancadinha aqui Acabamos de executar Uma cliente que já tinha feito essa cuba já há mais de um ano Estava lá em casa Aí eu acabei confeccionando outra Foi colocado o V-Box aqui Essa pedra de separação Para a água do box não sair para fora Porque não tem desnível Aqui eu coloco o box de campo Essa é uma cuba confeccionada No porcelanato calacata da Dami É um excelente material É feito com bálvula oculta E nós colocamos É um amortecimento de borracha Todo o material desce E para você tirar a peça É fácil remoção da peça E colocar de volta Faço uma espessura aqui De meio centímetro É sete milímetros O nicho cortado diamante Com borda encostadinha Sem separação Do V-Box Para vocês darem uma olhada Do V-Box E a pia Vamos para instalar isso aqui Chega na hora do almoço Aqui é a parte de baixo O corte em diamante Para a água ir embora Dupla camada Dá para ver o reflexo da peça branca ali Colocado uma trava do lado de lá E nível Com o suporte chumbado na parede Parafusado Aqui nós temos O apoio de armário Nela inteira De seis centímetros O armário é apoiado aqui E faz uma pingadeira Valeu galera Esse aqui é o trabalho De dar em nove Valeu galera Obrigado 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 Música 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 Música